Se você quer ter uma linda casa pequena, kitnet, que pode ser construída com pouco dinheiro, acompanhe comigo esse projeto. Fala pessoal, beleza? Engenheiro Lucas Rocha aqui na área. No vídeo de hoje trago um projeto kitnet de 33 metros quadrados. Esse projeto é ideal para pessoas que querem construir uma pequena casa, confortável e que possuem pouco dinheiro, ou mesmo para pessoas que possuem um terreno no fundo do quintal e querem ali construir sua própria casa. Essa kitnet possui 33,6 metros quadrados, com duas portas, sendo a da entrada de 80 centímetros e a do banheiro de 60 centímetros, três janelas, sendo duas de correr da sala da cozinha e uma basculante para o banheiro. As paredes externas são na alvenaria e as internas foram definidas no gesso acartonado. Pessoal, acompanhem agora o 3D, mas antes, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal para ficar por dentro de todos os projetos e não perder nenhuma novidade. Temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Agora fique com esse lindo 3D, que daqui a pouquinho eu volto para explicar mais um pouco sobre o projeto. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.